Salve, salve, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, chegando pra trazer mais um vídeozão de Free Fire. Hoje, dia 27 de fevereiro, eu tô gravando esse vídeo aqui, é meia-noite, cara. E, cara, não deu certo de fazer o vídeozinho lá da apresentação dos meus meninos, mas esquenta não, cara. Semana que vem, essa semana agora, eu vou fazer aí o vídeo top, tá beleza? Vamos que vamos, galerinha, eu tô aqui já entrando aqui. Lembrando que acabou de dar meia-noite, meia-noite e dez agora, mano. Eu tô vendo aqui. Vamos ver se já dá de pegar o personagem Shiro, né? O novo personagem que ia chegar hoje, será que já dá? Aqui, mano, recarga de El Huracan, né? De hoje até o dia 2 de março, você recarregando 500 diamantes, você vai ganhar a mochila da Iniciativa Cobra. Eu acho que essa é a mesma mochila que a gente já tem, será, mano? Você aqui, recarregando 300 diamantes, você pega o cartão level 8 e um diamante só, você pega o Shiro. Então, ele não veio de graça aqui, parece que, eu não sei se é o pacote, é o pacote dele, mano. Você vai pegar o pacote dele com um diamante, beleza? O cartão level 8 com 300 e com 500 diamantes, você vai pegar essa mochila aqui, ó. Muito top, né, mano? Essa mochila, mano, é bem parecida com a que a gente já tem, né, cara? Vamos só conferir aí, daqui a pouquinho, ver se é igual mesmo ou não. Beleza, vamos mais. Farra de colecionadores ainda tá valendo até o dia 3, pra você pegar o bandeirão, que ainda não pegou, ainda tá na chance. Vamos ver o que mais. Mas, chance duplicada, mano, até 50% de desconto, só hoje, dia 27, 50% de desconto nos sortes royales. Ouro royale, diamante royale e na incubadora, cara, tá? Então, aqui, ó, a escolha royale e a torre de tokens não participam desse evento, beleza? Então, 50% só tá nesses eventos aqui, ó, que é o... Aqui, a incubadora, beleza? A incubadora ainda tá aqui, ó, 50%. Chance de 100% de pegar pedra, segundo eles, né? No arma royale também tá 50% de desconto, se você ainda não pegou essa M60, também dá de pegar. Ouro royale também tá, só que o ouro royale é ouro, né, mas aí não conta. Diamante royale tá no desconto de 50%, se você ainda não pegou. Ó, aí, ó, esse... Mano, esse diamante royale é novo, né, cara? Ainda não tinha visto essa skin aqui desse diamante royale, não? É novo, cara? É novinho. Novinho, galera. Vamos já tentar pegar, então, mano? Vamos que vamos. Já vamos de 10zão aqui, será que a gente consegue pegar? É um pacote que vai ficar guardado, mas já vamos tentar, né, mano? Vamos lá. 10, eu tenho 80 tickets. Vamos lá, vamos mais 10 e a gente já vai girando de 10 em 10. Que é pra vir logo, né? Tudo que vem... Mano, isso aqui é uma fábrica de estilhaço, doidão. Já vou coletar aqui essas caixinhas pra aumentar aqui meus fragmentos de cubo. Mais 10, já vai pra 30. Eita, esse tá difícil, hein? 40. Nada. Vamos coletar esse aqui. 50. Opa, não, não veio. 50. 60. Eita, doidão. Tá difícil esse, hein, cara? Não veio. 60. Vamos pra 70. É, cara, vai vir com look acima de 100, hein? Esse, pra mim, no caso, pra minha conta, esse tá difícil. Pode ser que pra você aí esteja mais fácil, beleza? Eu vou dar logo 10 logo aqui. Opa! O que que veio? Caixa dourada. Será que é o pacote? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eita, 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 eita. Ué! Ah, o fragmento aqui, cara. Que roubado, maluco. Achei que já era o pacote aqui. Eu vejo o fragmento aqui, ó. Vejo esse aqui de 5. Muito bem, vamos lá. Mais um. Opa, de novo. Eita, eita, tá lá, maluco. 82 tickets foram gastos para pegar esse pacote, tá? Vai ficar fechado. Esse é um pacote que eu não vou usar, porque é feminino, mas... 82 tickets foram precisos, tá? 82 tickets, sendo que 10 giros é 400 diamante. Então, mano, se você fosse gastar isso aqui em diamantes, né, certo? Foram 80 giros, 82 giros. Então é 82. É, não, é... A cada 10 giros é 400 diamante. Então foi 8 giros de 10, certo? Então é 8 vezes 400, galerinha. Tá? Porque a cada 10 giros aqui, ó, é 400 diamante. Então foram 80, então são 8 giros. Então você precisaria 3.200 diamantes. Isso com desconto de 50%, tá? Se não tivesse desconto, mano, é 800 diamante e 10 giros. Então é 800 vezes 8. Daria 6.400 de diamante pra ter pego esse pacote, cara. Por aí você vê que o diamante royale tá difícil, hein? Então, meu filho, todo evento que tiver de diamante royale, que você puder pegar ticket e vai pegando e vai juntando, juntando. Se você quer pegar diamante royale, mano. Porque do contrário, cara, vai ficar muito difícil, beleza? O escolha royale, esse aqui não entra na promoção, certo? Esse aqui não entra na promoção dos 50%, tá? A torre de tokens, né? Ainda tá aqui, ó. Se você ainda não pegou também. Torre de tokens, beleza? Eu já peguei. E a mochila, é essa mochila aqui, ó, que a gente vai pegar, tá? Que eles estão dando ali, naquele outro evento. Da recarga. Esse outro banner aqui, ele tá bugado e ainda não tá aparecendo no momento da gravação deste vídeo. Na hora que eu tô gravando, agora é meia-noite 20, não tá aparecendo, tá? Mas tá aqui, mano. É referente à porcentagem de descontos que tá tendo aqui nos emotes, tá? Não apareceu banner, mas é isso aqui, ó. É referente a essa porcentagem de desconto, beleza? Vamos mais aqui. Deixa eu coletar meu trenzinho aqui. Vamos que vamos. Esse é o banner que tá bugado. E agora, cara, vamos aqui nos eventos. Vamos ver se já dá pra gente coletar o Shiro. O Shiro é onde que é... Ah, não é aqui não. O Shiro é aqui, ó. Tá? Você vem aqui, ó. E aqui, ó. Recompensas de login. E aqui, ó. Só que ainda não tá dando de pegar, mano. Vai ter que pegar, eu acho que, ó. Vai ser às 3 horas da manhã, tá beleza? Ah, eu tô gravando esse vídeo meia-noite. Ainda não dá de pegar aí. Mas o evento de recarga, você já pode fazer a recarga. Tá? Que o evento de recarga tá aqui, ó. Recarga de Ulula Khan. Você fazendo a recarga, você já pega o pacote. Já pega o ticket aqui, o cartão level 8. E já pega essa mochila. Que é bem parecida. Agora eu vou mostrar pra vocês. Ela é bem parecida com a mochila que a gente já tem. É, pra quem fez a... Acho que era no evento de recarga que veio ela. Foi no evento de recarga, Calma? Eu não lembro. Ih, eu não lembro não. Deixa eu ver aqui. O pacote que eu peguei foi dessa doida aqui. Vai ficar fechada. Aí eu tenho uma mochila daquela ali. Deixa eu mostrar pra vocês, galerinha. E Calma, que tá aqui do meu lado. Eu tenho uma mochila daquela. Deixa eu achar ela aqui, mano. Tem tanto... Essa aqui, ó. Tá vendo? É bem parecida, mas não é ela, tá? Ó. É bem parecida. Essa aqui é a mochila do cobra. Eu não lembro onde foi que veio essa mochila. Você lembra, Calma? Essa mochila foi aqui nesse evento? Ah não, a mochila... Onde que ela veio, cara? Eu não lembro. Foi aqui? Eu sei que essa mochila já veio. Comenta aqui embaixo se você sabe onde veio aquela mochila que eu mostrei ali. Porque eu não lembro onde foi que veio ela, cara. Mas eu sei que eu já peguei ela. Aqui, pra quem ainda não pegou, ainda tem chance ainda. É só fazer os logins pra pegar a granada do cobra também. Tá? Lembrando que tem esse evento aqui. Muita gente, às vezes, nem lembra que tem esse evento aqui. Passa batido. E não vai perder de ganhar essa skin da granada aqui, mano. É uma coisa que já vai deixando a sua conta mais rara um pouquinho, né, galera? Galera, vai desculpando um pouco o áudio. Eu ainda estou sem microfone. Tô gravando com outro microfone aqui. Por isso que o áudio não tá saindo lá essas coisas, beleza? Mas com o seu like aí e com a sua visualização no vídeo. Quem sabe tá ajudando a gente aí futuramente a adquirir um microfone melhor. Beleza, galerinha? Então, esse é o vídeo. Vamos fazer aí o evento de recarga. Galerinha, eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou fazer 24 horas jogando ranqueada. Beleza? Olha só, mano. Eu já tô aqui, ó. Platina 1. Eu vou tentar pegar mestre nessas 24 horas. E vou começar ela amanhã no meu canal secundário. Então, o canal secundário tá aí embaixo. Passa lá e acompanha a gente, beleza? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Fiquem todos com Deus. E eu fui!